Olá pessoal, rapaziada! Primeira vez que papai do Jota é seu rolê! Vambora! De onde tá bom, filho! É o salvinho! Rapaz! Me duque hoje! Baixa! Agora tá no giro, hein! Vamos lá, me duque hoje! Muito giro, né papai? Não pode mexer aí! Jota! Já tô ouvindo nada! Ai, 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 você! Tá, faz, já! Acha! Marcha no Piafio, marcha na Grenada Marcha no Piafio 48.000 km, tá meio duplo Chato dá esse problema na injeção, mano O comboio tem que mais devagar, mano Tá vindo moto, hein, filho Tá vindo moto Dá um monte de neutrinho Fala comigo, meu Eduque Fala comigo, tá com saudade Pessoal tá com saudade de você no canal, filho Nós vamos estar com saudade da 1200 Já deixe seu like aí Compartilha o vídeo com o pai Cabai com o outro, cachorro papadaio Coração Música 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 Tumul, olha, topo ai Ai tãi jirei Uita, mô, atrevei Sentido mag Tô sem retrovisor, é ruim demais Deixa eu marcar o tempinho No relógio Vou colocar como se eu estivesse começando Agora, 28 Calma, fio Tá bruto assim, é? Tá estressado, tá revoltado Não tô entendendo Tá muito revoltado Muito revoltado É bom que o motor começa a puxar por aqui Rapaziada, às vezes o pé não rende, tá ligado? Que não vai pra outros lugares Nem sei se fala o de milha do laguim, tá ligado? Tá não Agora tá Farol de milha, né? Pra você ver, mano É uma moto de farol de milha Deixa eu ver o tamanho desse bagulho Parece um carro, bicho Vou falar pro vocês, eu tenho moto Tem moto Pensa que não, mas quando vai ver, fio O comboio tá com, lotado Tem moto, tem moto Vamos lá! Saia do ZA4 Onde que é aqui? Ah, lembrei O cordão ali Pai, senhor, senhor Sérgio, João Berronteiro, Matador, Leonça O Xerão é bike, né, filho? O Xerão é bike O Xerão não tem jeito Será que os caras vão puxar pra onde? Vai entrar no sentido paulistano Vai subir no sentido taipa Chama, filho, rapaz! Olha o Vitor O cabeleireiro Vitor Vitor Chega de azedão, rapaz Vaga da minha vez Vixi, bateu no carro Bateu no carro, cara Vamos procedimento, vamos procedimento 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 performances Chama no Corboa Dá atenção rapaziada O tanto de moto E na parada Dá atenção Você é louco meus parceiros Já deixa o like nesse vídeo aí Os peão desse aqui É só nós traz pra vocês Tá ligado Se expede a gente vem trazendo Conteúdo em lá Conteúdo pra cá Fala comigo meu Duque Tá ligado Chama no XJ Fio Ó O Pereira tá mandando uns tocão com o bagulho Gostei do toque Bom toque Bom toque bom Mas não dá pra enxergar nada Mas aqui não tem radar Aqui não tem radar Entendeu? Mas tá de placa Bota 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 Quer dizer não? Quer dizer não? Mano, o solzão aqui juntinho, hein, velho O solzão bem na lata, rapaziada Não tem nem o que fazer Não tem nem o que fazer Olha só a moto de choro nessa aqui, viu? Começa, na paz Quer ouça tirar de giro, hein? Aqui não pode, hein? A gente vai lá A gente vai lá E aí Vamos 밀� email Vamos indo Vamos ouvir Vão Sebezona? Eu acho que estou entrando as pernas aqui agora, hein? Você está doido? Tem muita moto, fio. Muita moto, muita moto, muita moto. Chama-no como é que? Na paz, cachorro! Tchau, 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 tchau. Essa MT berra, viu, mano? Vamos lá pra vocês. Pensa na moto boa de giro, é ela. Jota do Pereira está com barulhão louco, hein, mano? O que é isso? Ben, 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 ben. Começa! Começa! Veja ali o tremo, hein? Os oitajões de aranha, véi Mas esse gordão é engraçado, mano Nijão, ninjão é bom no grau, viu, fio Aí é relíquia, né Aí ensinava Ensinava os altagraus aí Chama, fio, na CB CBZO não faz pra você Essa CB é só o cano, moleque Pensa num barato muito jojo É ela Amarok Meia-meia Cada dia é com uma moto Meia-meia é um helicóptero Tô bonitão, tira foto Tem novinha até de óculos AX é rapidadaro, mano Chama, fio, cê é um rapaz Vai ser ali, fio, mandou e deixou ralar, viu Destravou A Verge-se A Verge-se A moto é mó conforto, hein, rapaziada Se não me engano, é mais confortável que a 1200 Apaziada, vamos encerrar o vídeozão por aqui, certo Se era aquela melhor forma pra vocês Não esquece de deixar o like Ativar o sino pra chegar as notificações Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui Vamos de giro Fala comigo, Midu, que dá um tchau pra eles Tchau